Barroso cita convivência harmônica entre poderes apesar de críticas da oposição. Aí, vou pegar só essa frase, convivência harmônica. O que eu vou explicar para vocês? Olha isso aqui, que bonitinho. Isso aqui, embora seja um exemplo de um motor de três cilindros, isso aqui é a melhor analogia que eu já vi para a democracia. Porra, palhaço. Isso aí é um motor, cara. Mas é, vocês vão entender. Cara, sim, o desenho original da democracia, o que funciona, é uma eterna tensão entre os poderes. Então, vai ter momentos em que o legislativo vai estar acima do judiciário, depois o judiciário do executivo, executivo do legislativo, e o jogo segue, porque essa tensão natural e essa tensão sadia entre os poderes significam que ninguém está acima de ninguém. Então, há momentos em que um vai preceder o outro. Há momentos em que um vai estar acima do outro, mas isso vai em cima de um equilíbrio. Ou seja, você tem aquela barra azul ali embaixo, que é chamada o virabrequim. Essa barra é o trilho da democracia de verdade, que é, enquanto os poderes estão o tempo inteiro naquela tensão, o legislativo cria uma lei, o judiciário vai aplicar, o executivo vai regular, vai olhar, o legislativo toma conta do legislativo, o legislativo toma conta do executivo, o judiciário toma conta do outro, aí tem uma hora que o executivo consegue liberar uma verba para o judiciário, ajuda, o legislativo vai fiscalizar o executivo, cria uma nova lei para o judiciário aplicar, e isso é natural, é super natural essa tensão. E ela tem que existir para ficar sadia. Então, são esses movimentos de pesos e contrapesos que fazem o virabrequim andar, e fazem o motor girar, que fazem a roda girar, e o carro do Brasil vai para frente. Quando você está em harmonia, que não tem tensão, significa que o motor está parado. Quando esse motor está parado, completamente parado, significa que o país não está avançando, está avançando aos planos dos pistões. Eles estão ali arquitetando coisas para eles. E o grande erro do Brasil, em todas as suas seis últimas constituições, o Brasil teve sete, o grande erro do Brasil foi tirar das constituições o óleo que lubrificava esse motor. Raimundo Faoro, um dos fundadores lá do PT, falou muito bem. Ele falou, cara, a função do poder moderador era absorver o atrito entre esses poderes. Nas seis últimas constituições brasileiras, o nosso motor não tem óleo. Você não tem um outro poder que regule a temperatura e absorva isso. Tal como um pai faz. Imagina que você é um pai, tem um restaurante, tem três filhos teus trabalhando no restaurante. Um é cozinheiro, outro é caixa, outro organiza a gestão. Vai ter atrito entre os três. E quem é que regula isso? É o pai. Se os três não se entendem, o pai morre, o restaurante fecha. Então, esse óleo se chamava poder moderador. Que o STF se atribui, várias vezes já falou que ele é o poder moderador. E não é, porque ele é um dos pistões. Ele não pode moderar o resto do motor. Se você tiver um pistão sobressaindo sobre os outros, esse motor vibra, começa a vibrar, e as peças vão quebrando, o motor racha. E é o que a gente está vendo. O motor do Brasil está rachando. Mas se ele rachar, ele vai ser o oitavo motor que racha. Você compraria um carro que fez o motor oito vezes? Que o motor pifou oito vezes? Que você teve que fazer o motor oito vezes? Não. Ou seja, as nossas constituições, desde a origem, são escritas para fundir, para fracassar. Porque as regras que são escritas ali, não são feitas para serem democráticas. Elas são feitas para dar privilégios. Então, quando você privilegia partes do motor, ao invés de privilegiar que aquele carro ande, aquele motor vai quebrar. E é o que aconteceu no Brasil. Todas as constituições surgiram a partir de rupturas. Quando o Ives Gandra fala nossa melhor constituição foi de 1824 do Império, porque ela foi toda desenhada para o carro andar. Tinha até óleo no motor. E andou. Foi a constituição nossa que durou mais tempo. Se você fala, porra, nós tivemos vários projetos de motor. Teve um que durou 80 anos. E os outros rodam em média 21 anos. Você fala, cara, esse projeto foi quatro vezes melhor. Mas ele tinha o óleo do motor. Você tem outros países, como a Inglaterra, que o poder é dividido em seis partes. São seis pistões. Posso explicar numa outra oportunidade. Mas a nossa constituição, do jeito que ela é feita, ela já quebrou. As peças estão pulando no motor. A gente está vendo ela a cada dia fracassando. O nosso motor está emperrado do Brasil. Tem um pistão que está fazendo tudo desbalancear. E agora, um elemento lá desse pistão está dizendo que o motor está funcionando bem porque todos os serindos estão parados. você acha que esse carro está andando? Não está andando. O motor está fervendo. E a gente que está conversando aqui, a gente sabe que vai ter ruptura. É isso aí. aqui está o melhor exemplo que você vai ter na internet, explicação não só do que é uma democracia, como ela deve funcionar, com essa tensão entre os poderes natural. Podem procurar um vídeo aí do juiz Escalia, que já faleceu, da Suprema Corte americana, que ele explica isso também. Mesma coisa. Então, vamos ficar por aqui. Obrigado pela companhia de todos. Obrigado. O Alexandre está me cobrando uma aula do Império da Bucha. Eu tenho que fazer daqui a pouco porque o Kim Pai está insistindo com esse negócio da bucha. Eu estou achando que ele está se excedendo ali, que não é tudo que ele fala. Paulo Akeber fala analogia sensacional. Pode fazer o corte e compartilhar à vontade. Pode mandar para todo mundo. Aqui está super bem explicado, simples, de como está tudo errado e o que a gente precisa fazer. A gente precisa da nova Constituição. Um novo modelo de Brasil inteiro. Já está escrita. Está disponível para você comprar. Entra na Amazon e procura A Libertadora. É a Constituição desenhada pelo Luiz Felipe de Orleans e Bragança e um grupo de especialistas. Porque as melhores Constituições do planeta foram escritas por especialistas. Mais população. Um médico, um engenheiro, um professor, um matemático, gente comum que vai lá e cria algo comum. Quando você bota um monte de jurista, sai um monte de juridiquês. Se você bota um monte de parlamentar, sai um monte de interesses. Dá uma merda. Como saíram todas. Todas as Constituições nossas foram escritas por parlamentos constituintes. Só sai merda. A de 1824 tentaram. Quando o Pedrão chegou lá e olhou o conteúdo, falou, cara, tem um monte de favorecimento aqui. O Brasil não precisa disso. E outra coisa, vocês estão votando os artigos de uma maneira tão lenta. Ia levar cinco ou sete anos para aprovar a Constituição. artigo, 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 aí fechou, tirou aquilo do parlamento, o pessoal fala que foi o golpe, o golpe. Não, ele sentou na quinta da Boa Vista, chamou o chalaço amigo dele, chamou o jurista, chamou um desembargador, chamou um cara lá, um outro, juntou todo mundo numa mesa. Em 15 dias, eles escreveram a Constituição, eles pegaram a Suíça, pegaram a Americana, pegaram a Francesa, pegaram daqui, pegaram da Bélgica, olhando o que tinha de bom, o que tinha de interessante, fizeram um Frankenstein e saiu a nossa de 1824. Quando ele foi embora para Portugal, chegou lá e conseguiu derrotar o irmão e trouxe liberdade de novo para o país, tirou a ditadura do irmão, ele entregou a Constituição portuguesa em três dias. Fenômeno, e foi a Constituição mais longeva de Portugal. Mesma coisa daqui. E aí, você que chegou agora aqui no final do vídeo, obrigado por chegar aqui, importante isso. Curte, compartilha, se inscreve no canal, entra no clube de assinantes, faz o que você puder aí para ajudar o palhaço a trazer mais notícias, brigar, tá? E bota no grupo da família, fala assim, olha o palhaço. E você também pode mandar dica, se você acha que tem alguma notícia que você queira ser comentada, é só me marcar nas redes sociais, procura aí, Laudelina RJ, bota no Twitter, bota no Instagram, vai marcando aí que a gente traz e comenta aqui. Valeu, galera, um abraço, até a próxima. E aí,